Zul, Zul, Kidding Ela quer sair sozinha ou acompanhada Se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada Ela pode fazer o que ela quer Ela é mulher Ela pode sair Ela pode ficar Ela tem que fazer o que gostar Ela sabe viver Ela sabe o que quer Ela tem que brilhar Ela é mulher Se ela quer brincar de boneco ou de bola Se ela quer ser presidente ou professora na escola Ela pode ser o que ela quer Ela é mulher Se ela quer sair sozinha ou acompanhada Se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada Ela pode fazer o que ela quer Ela é mulher Ela pode sair Ela pode ficar Ela tem que fazer o que gostar Ela sabe viver Ela sabe o que quer Ela tem que brilhar Ela tem que brilhar Ela é mulher